Aquário, bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você está atraindo novas amizades que serão um trunfo para o futuro. Esteja aberto a novas ideias. Você sente a necessidade de moderar suas ações e isso é bom. Ouça seus instintos mais profundos e recupere-se de vibrações negativas do passado. Humor. O dia de hoje deve ser bastante descontraído. Não haverá nada que o impeça de cuidar de si mesmo. Amor. É sempre o entusiasmo emocional que traz paixão para sua vida amorosa. É hora de se despreocupar e não leve a vida muito a sério. Aproveite a vida ao máximo. Não há tempo a perder dinheiro. Dinheiro. Seu cérebro cada vez mais animado irá permitir que você imagine as possibilidades mais favoráveis para o seu progresso. Trabalho. A sorte está do seu lado e trará oportunidades incríveis se você estiver pensando em fazer uma mudança de carreira em longo prazo. Tenha um bom dia aquário. Até amanhã.